Ai, mim, mim, não faço tempo E eu aqui, pra ti, quero ser Tô louco, eu te quero Será que dá? Será que? Existe-se pra mim Será que dá? Tempo para saber Vamos voltar! Eu sou o filho, eu tô te amar Eu sou o amor do teu amor Eu sou o teu pai, tu quer estar Eu quero saber Eu sou o filho, eu tô te amar Eu sou o amor do teu amor Eu sou o teu pai, tu quer estar Eu quero esconder Eu vou te amar Ai, mim, dá-te sempre o coração Eu vou te dar Se é o fim Eu vou te amar Tu pareces que eu te amei Será que dá? Será que és? Existe-se pra mim Será que dá? Oh, bom! Eu quero te falar Eu sou o seu filho, eu tô te amar Eu sou o amor do teu pai, tu quer estar Eu quero saber Eu sou o filho, eu tô te amar Se sou o seu filho, eu tô te amar Se sou o teu pai, tu quer estar Eu quero saber Eu sou o teu pai, tu quer estar He's so done! He's so done! He's so done! He's so done! Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Agora vai, isto está correndo, muito bem, braços cá em cima e vamos lá marcar a visão e a festa. Let's go play! Let's go play! Let's go play! Let's go play! Thank you! Thank you! I'll be invited!